Talvez acusações dizendo que o soba ou então o presidente é que tiver a vendida. Nós sabemos que quando alguém é dirigente, a surra está em cima dele, mas eu acho que não é verdade. Porque por vezes no meio de uma pessoa, uma batata faz podrecer a toda batata. Às vezes o que fez a sua coisa, o que fez essa propaganda que o presidente fez, a soba fez, lá não fez, às vezes é uma pessoa. Mas hoje em dia vem sujar o povo completo ou então toda a massa camponesa desta área dizendo que o povo desta área disseram que a soba vendeu ou o presidente vendeu. Bem, nós não temos a máxima certeza, porque ninguém encontrou a soba, ninguém encontrou o presidente e a sua assinatura que vendeu esta área. Então se na realidade, se fossem mesmo essas autoridades a venderem, também não seriam mais os capazes a defender o mesmo povo. Então, sinceramente, eu quero aqui, conforme iniciaram o caso, não se possa parar. Porque nós sabemos que quem principia é o pai, e quem tem que terminar sempre é o pai. Porque só o filho deve mandar dentro de casa quando o pai desaparecer ou a mãe desaparecer. Agora, quando o pai está em vida, mas entra o filho para poder mandar, é difícil para o filho encontrar aqueles caminhões onde passava o pai. Então, nós devemos respeitar as pessoas que nós devemos respeitar. E o segundo tempo, ou o segundo ponto, é mesmo essa destruição das lágrimas. Eu que estou aqui a falar, eu tenho uma dor sensível, porque a minha lágrima tem um lado da estrada. Nem apenas, apenas um centímetro deixaram para mim. Está todo limpo. E aliás, este é o primeiro dia que eu estou a pisar aqui, porque primeiramente eu andei doente, andei cega, provavelmente. Eu não vi. Quando eu voltei, esta parte onde eu estava aqui, no Velo Mané Camargo, encontrei aquela parte que eu tive recebido, mas como tinha outra parcela daqui, também encontrei aquilo que eu tinha roçado. Eu fui ter com o papá Paulo, se resolveu o assunto. O mês de dezembro eu iniciai limpar aquilo. Então, quando voltamos para casa, o meu esposo anda doente até de momento. Acima do que eu vim, só vim a correr. Deixei ele na cama, a ser cuidado pelos filhos. Bem, nós sabemos que nós que temos esse problema, nós os camponês, sabemos que a nossa empresa é o campo. Sim. É o campo. Onde sustentamos as nossas famílias. Onde são as nossas famílias. E quando nos receberem essas lavras, ou conforme, eu já estou recebida este lugar. Aonde que eu vou encostar, eu não sei a coisa, a solução da vida do meu esposo. Como que eu vou conseguir sustentar os meus filhos. É triste. O filho de camponês para subir, é difícil você encontrar um filho de um camponês ser ministro. Porque é assado, é cozinho, porque a nossa vida é precária. Para conseguir, você usa um 10 para você meter o teu filho para chegar pelo menos até na quinta classe. É calor, é risco. E agora aquele risco que você quer pelo menos ter o filho para saber apenas assinar o nome. É o local que te recebem. Como é que você vai conseguir formar aquele que está no princípio agora? Então nós sabemos que todas as terras são do governo. Mas o governo não pode trabalhar sem o povo. E antes, quando houve mata, o governo não retomou. Mas o povo, depois de vir reabilitar, o governo retomou. E se o povo não abrisse, como é que o governo poderia vir retomar a esta área tapada, sem o povo? Então chegando naquele lugar, o governo chega, porque isto é do governo, ninguém pode mandar, nós podemos receber. Se nós sabemos que para o governo trabalhar, trabalha com o povo. E o povo depende também do governo. Mas é necessário negociações com aqueles povos. Porque nós sabemos que se o governo vai me encontrar, tenho 12 hectares. Minha filha, eu preciso desta parte e você fica com esta parte, mas tem a necessidade que vai receber esta parte que vai aguentar o seu povo. Ou a sua família. Aliás, a sua família. Mas se me deram uma coisa que não sustente a minha família, exemplo, este que estão a receber os 25 mil. Eu tenho um filho este ano que terminou. Então estava para ir para a faculdade. Mas eu fui a um colégio, sou a matrícula, são 200 dólares. Mensal, 250. Com esse 25, vou pagar a matrícula ou vou pagar a mensalidade? Isso, as pessoas que estão a fazer isso, são pessoas que não pensam. E aliás, é aquelas pessoas que estão a aprender hoje em dia o que dizer camponês. Então, como ele está cansado, não estou habituado com a enxada. Ele, onde que ele apareceu, aquele 25, ele é obrigatório a dar para ele ir sentar em casa. Mas nós que habituamos a trabalhar, me foi farta, porque é o campo que é a nossa empresa. É a enxada que é a nossa mãe, o nosso pai. Por isso, eu estou a pedir às autoridades, não se cansem com isso. Porque é um exemplo classificativo neste país. Nós sabemos que o Eduardo é gatuna, mas é ele que nós votamos. Nós sabemos que a sobra é gatuna, o presidente é gatuna, mas é a mesma coisa que nós votamos. Então, por que sujar estas autoridades? Vamos dar a palma. A tua bênção, as minhas autoridades, que apareceram neste momento, eu agradeço imenso que este projeto não seja por aqui, seja contínuo. Porque nós somos um povo sofridor. Somos um povo sofridor. Nós estamos a dizer, há uns que estão no bom lugar para dizer que a guerra acabou. Mas, ao meu ver, que a guerra continua. Porque a pior guerra, a arma não me matou, mas a tensão através da lábora pode vir me matar. Aquele é o pior título. Então, se as autoridades acham que tudo é necessário, o povo, então eu também acho que é necessário também acudir a este povo sofridor para que amanhã seja um contínuo. Porque amanhã também, quando eu vou estar naquele lugar, não. Eu estou neste lugar porque agradecem o meu governo. Agora, quando eu estiver a sofrer, eu até quero que aquele lugar parta de agora, que pode morrer, porque eu não quero aquele lugar. Nem aquele sonho que eu não quero levar, porque eu vi qual é o malho que me fez. Mas eu acho que eu não vejo nenhum malho para aquela pessoa. Eu também não tenho um malho a pensar naquela pessoa. Por isso, eram essas palavras que estavam dentro de mim para transmitir. Obrigado. Obrigado. Ok. Boa tarde. Boa tarde, mais um. Papai, desculpa, vamos lá. Eu estou acrescentando as palavras dos meus pais, meus caras de céu aqui, para Nhancão, não sabemos. O pai, ainda não, se fala só. Mas uma coisa que te dói, mesmo que uma pessoa está andando para mim, quando fiz o pico, sempre 60 anos. Eu não estou aqui, desde que eu entrei aqui dentro da Luanda, que me trouxe a própria nossa guerra mesmo, que nos metem sem sofrimento, então não. No caso do que é que eu vivo com um velho que não vem, há 30 anos, é que não fui a primeira mulher. E onde estou a viver aqui, tem crianças, que dá para me meter na escola. Na altura que eu estou, que me castigou, é para comer a minha lavra. Entrei aqui no 44. Mas vi, quando eu estou aqui na mesa, as outras vezes, é que eu estou querendo vertigio. Porque me destruía muito. Primeira destruição, eu estive comigo na igreja da Sandra. Eu vivi cinco anos, tá muito. E o próprio pai, ele lhe mete com a licença no lugar, obrigatório de tirar a manga na camisa, lhe mete ainda por fora. Na altura que eu estou. E tem um, dois, e os primeiros que me morreram. Você gostou que eu estou com ele, aqui o pai, que é que me morreram. E eu sempre andava no convênio atrás. E eu sou o meu pai, no cara, naquele caçulho que eu usei. Nesse meu 11 anos, na escola, aqui em Patela, Patela. Então, e a lavra, que me encosta no meu lado, pelo menos aqui me pede na escola, eu vou correr aqui, colher um bocado de pisada, ou vou tirar um bocado de melancia pra mim. Então, por um momento, agora, quando eu estou dizendo que é uma perfeição que eu venho pra casa, então eu vou correr um bocado de chinguba, macunde, vou correr, eu vou divertir mesmo. Mas partir de onde, onde, quando isso aí não anda, até eu perder o vestuário da maneira casual que eu estou aqui. Só de vida de destruição que eu estou dizendo. Pelo menos o governo, não sabemos bem o governo, a ordem deles, que eles decidiram, ninguém que eu estou destruindo isso. Pai, partir da chinguba, macunde, melancia, a primeira coisa, destruíram a mandioca da igreja. Encontrei, teve quantos outros me deram a conhecer, encontrei toda a mandioca, onde sou na mão do mundo. Já não deu tempo pra me recolher, perdi. O terceiro, eu disse, minhas irmãs, me ajudam. Então, tem umas irmãs que me ajudaram, por um momento, na palavra do Cristo. Fui, era, me cultivaram aquela parte toda. Macunde, que se me fez demê, que é abril, contém de charrua, verto de novo. E a comida de chagas está rindo pra recolher. E macunde, todo foi entrulhado. Quem tiver nuvem aqui no cemitério, pode ir encontrar, todo que entrulhado já tá arrebentada de novo. Agora eu venho na lavra. Que que eu vou levar para conseguir bater a mão doendo e a prendra minhas crianças? Senão, eu gosto de falar aqui, todo é tremendo, porque perdi com tudo isso mesmo. É por isso aqui no mundo de San Francisco, nós andamos com vestuário, mas os coordenadores que nos coordenam, que nos metem na escravatura, é a lumbrica. Quando a pessoa que nos demanda um tomare um pouco d'água, ou pelo menos masticar alguma coisa, você pode ter que dar a recaída morre. Porque a doença, a fome, quando tu atua, se você apapica, se você sentir uma doença no seu corpo, você morre. Quando estou aqui, por terra, de onde? Só agora que estou mastigando esse grado de novo, que está me saindo saliva na boca, uma das amigas que me deu, mas sempre a pessoa estava na lavra. E quando eu trabalho nessa lavra aqui, dormia com o meu marido dentro dessa, desse embonzeiro, da maneira que está assim, eu a vi aqui todas, as landeras, vi caçadores que entravam na mata, que não tinha pena de mim. Eu aqui trabalhava todo mundo, para adquirir, tirar a minha fome e conseguir juntar a minha família para não desaparecer, uma criança com a fome. Senão, meus pais, um dos tuas que não tem sentido de falar, sentou a chorar a própria para minha mãe, que me coordenava na meu lado, isso é tudo. Mãe, vem danome. Bom, bom, bom. Bom, bom.